. Uma opção de 50. Pera aí, eu tenho um pequeno para ti. Está aqui gajo. Não, não, para ele está aqui. Boa. Já os mataste? Eu não sei do amigo dele. Não, 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 não. Eu aqui na boba estavamos sozinhos e de repente eu vejo um gajo ao meu lado. A disparar-me, filha da puta. Havia um gajo mais. Falei aquilo para ali. Aquilo foi a top house, ok. Não sei. Não foi nada a ver. Um 4 azul. O resto também. Está fixe. Eu já tenho. Opa. Mais outro. Foda-se lá vou ter que voltar e eu sair daqui. Ok, já estou a ver. Já estou a ver. Eu estava a tentar dar junto, velho. Esteve a bolsinha das árvores. E o cara traz um efeito cão. Não. Não. É tão bonito o teu gajo. Ok, então. Não andas. Caralho, tinha acabado de usar o medical kit. Vejo. A ver se eu agora vou para o meu sítio. A ver se não precisas que eu vá aí outra vez. Foda-se. Quero agarrar excesso. Não posso. Ah, eu sei nem que eu tipo. Eu estou contente a ver o luto do gajo. Porque eu esperei. Primeiro o gajo esteve a tornar o clama. Esperei um bocadito. Não vem ninguém e o foda-se. Matei o gajo. E estive outra vez à espera. A ver se vinha alguém. Nada. Eu vou ao luto do gajo. Espírito. Ok, ok. É muito longe o círculo. Olha o drop. É que está o drop. Olha, vamos para o círculo. Vamos a passar pelo drop. Sim. Foste tu? Sim. Muito bem. Está o drop. Ahn... Ainda não vi-vos dos centros. Comecei. Ah, eles viram. Eu estava aqui... A escrever algo. Outra vez. Foda-se. Oi, viste a snipada que eu dei no gajo. Falta um. Falta um. Falta um. Falta um. Onde é que a gente está? Essa aí eu pus no que dá um. Não sei. Eu dei altas quick shots aí. O gajo não morreu. Parecia que o gajo estava afa com o SCAR, não? Não, não. Parei, tio. Mas sim, o gajo devia estar tipo a disparar. Tipo, tá, 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 tá. Nem o 4 a melhor cena é... E a maxim. Podes, podes. Uh, já abriram o drop? Merda. O que é a nossa frente? O que é a nossa frente? Também a gajo, 270. Está a levar tiros. Entrou para dentro da fábrica. Tem uma trapa na entrada da fábrica da direita. Cuidado. Tem uma trapa na entrada. Estou a ver os outros. 284. Tem uma base visita. A gente acessa a fábrica. E na porta da direita tem uma trapa. Tá? Mas a aguda está a ver, tem uma trapa. Mas não tem uma trapa. Aqui está a ver e com entrada. Tá, lá. Já não tem uma trapa. Tem uma trapa. Tão exigindo. Tem uma trapa. . . . . . . . ... A Bíblia Ah, espelho um pouco de fásagot Deixa eu fazer ali later a garot. Estás a ver? A gente podíamos ter ganhado a second fight ou é que eu sabia que eles estavam ali dentro dos outros, estás a saber? Só que eu não consegui falar contigo. Ah, eu pensava que os tinhas em cima que eram os que estavam dentro. Não, não, eram outros. Eu queria dizer só que, pá, eu estava no telefone e a minha esposa estava a falar comigo, então não deu. Estás a ver? É, não, ponho um ready que eu já venho. ... ... ... ... ... ... ... O que é isso? 3 6 7 8 8 10 11 12 11 12 13 12 o que é isso ? o que você quer fazer ? e o que é isso ? o que é isso ? você não me deu ? você não me deu ? o que é isso ? é uma vez que eu vou fazer ? ai que é a paz É verdade. Não sei, é, é, tá aí. Ah, tá sol. Guai! Vou dar uma aqui, cara. Tá muito calmo. Guai! Eu não vou mais. Eu vou ficar aqui pra mim pra mudar ninguém? Isso. Ainda não. Eu não vou ficar. Mas eu não vou ficar aqui para a gente. Um... Um... Não tem nada. Um... Um... Ah, este não é para ver o meu chão? O que é isso? Queres ir para Janka ou queres ir para Pleasant? Vou chegar em Pleasant Não sei o que vai parar O Marcio, então o micro não está a funcionar, digo Não sei se tens micro, mas se tiveres, já sempre não está a funcionar O Marcio Vou colocar para esta merda Estou Estou lá Já estou a agarrar aqui a estrutura destas duas casas Deixa-me só deixar a porta quando vai nos cá O Marcio não tem micro? Tem micro? Tem, carai Estão a ouvir? Estão a ouvir ou não? Estou a ouvir Estou a ouvir? Estou a ouvir o micro Estou a ouvir o Marcio Ou, agora vai lá Eu vou me dar muito Fala lá agora Marcia, fala lá agora Ah, tô aqui Não ouves? Ele tá a falar? Eu não ouço Eu não ouço Marcia, eu vou me dar muito Um dos dois deve estar muito aca Chequem Algum dos dois deve estar a me lutei a alguém Eu não lutei Acho que me curvi com ele antes Marco Eu tô a te ouvir Eu bromei e parece-me mudo Tiro aqui o grudo Tiro aqui Fala! Agora eu tô Ah ok Fala! Fala! Tiro aqui dentro de 190 A casa branca Aí bruto O nosso gajo já tá a disparar feito bolo com o caralho Quem é que tá a disparar? O nosso gajo aqui em Pleasant Tava em cima do monte, estás a ver? A maneira que eles estavam e o gajo Vem um gajo a passar Eu tenho que comer Vamos comer Alguém quer m4? Tem duas Eu já tenho duas Adoro para m Alguma papo? Não, adoro para m Papo para a maricãn Põe o nome Olha o que eu vi isto de mato Adoro para m4 Não, na cara queres? Chega, não dá problema Fora eu Que das balas? Não, tem 30, chega Para já, chega Eu tenho que ser divino Porque é um gajo Ah, acabe o gajo É um gajo Estou agora na casa de jogo Eu quero aquele cara, é mais que um Já vi um gajo Aqui está O que é? 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 A vermelha O que é? O que é? Está ali! O que é? O que é? Tem outro dentro da casa Tem outro dentro da casa O que é? Gasta a surga Este cara está maluqueado Se está ali Não não O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é? Sai daí! Sai daí! Pau! Pau! Viu bem? Mate... Calde... Mataram? Sim. Eu atento a dar uma shot negada no gajo e só ver as boletões da minha boleta. Que a puta de lute com a manja? Já tenho bolsa granadas, sniper, mediquid... Quem é que está a construir? Eu, eu, eu. Ok. Aqui ou... A linha tem bola sniper para mim? Eu tenho 6. Aqui. Thank you. E não, lança granadas, alguém tem? Lança granadas... Não, não. Eu tenho 6. Eu tenho 6. Eu tenho 6. Ok. Aqui. Quero isto. Eu não gosto muito de jogar isso, se quiseres. Não. Tenho granadas. Foda-se. Eu saquei a vida agora que eu te abenço. Saquei a vida deles desses gajos aí e não recebi nem um kill. Ai, que mal caralho. Eu pus uma surna. E já tenho uma kill. Olha, tira a nossa esquerda? Hum? Você vai fechar para nós? Espera. Ah... 3... 2... 1... 1... Fica a puta. Fica a puta. Fica a puta. Vamos cobrar muito. Fica a puta. Fica a puta. Como assim, tiros a nossa esquerda. Onde é que é com os 6 homens? Vem as subir pelo monte. Oi. Não lhes me estenderam. Estão sendoidos. ... Estão ouvindo tiros daqui? Não vem ninguém? Oi. Eu não estou a ouvir tis no... Não, não, não! Foda-se! Eu tentei construir para a chão e passar para a parede. Foda-se! Isto agora está um bocado bugado, mas... Há na traje! Ai, caralho! Vanda que eu estou! Estou na lagoinha! Ai, que glitch! Se vocês tiverem a medique, está? E guardem as shields e isso... Eu tenho o medique! Não, não scope! Eu vou acertar! O pessoal está aí em cima do pneu! Não scope! E onde é que vocês estão lá? Aqui em cima! Vamos dar uma scope! Acertei? Não te faças barulho, irmão! Ah não! Melhor que... O balançar! Falei! 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 Estou a esperar que saia a nova season, assim que eu coloco o bate ao passo! O que é que eu coloco o bate ao passo? Mas... Mas... Já desbloqueaste tudo o bate ao passo é essa season? Não achas... Eu nasci a comprar... Eu ia comprar... Mas depois, já que eu vi, que estava acabando... Eu ia tentar ver o... Certo... Vão ver em que taier é que estás? E eu? Eu... 30... Sei lá... Acho que é 30 e tal... Já dá muita gente! Ok, então vocês estão vendo o que é que eles estão a construir ali à nossa frente? A 165. Vamos dar uma snipada, vamos dar uma boa. Vamos, porque a snipada está muito longe. Ninguém está lá. É, é aqui, aqui, aqui. Está ali, é. Burrada aqui. Aqui, é a onde? Vamos correr, corre. O que agora tem a coisa automática? Assim, vamos diretamente para Taita ao Marco. É, é difícil. Estou a fazer assim. Estou a ver com a mãe. Estão aqui atrás, estão aqui atrás. Seu mac. Eu acho que você estava bem, não é? Não é? Não, não é. Eu não me pego, não me pego. Não sei se vou fazer isso. E ele sai. Ah, não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não é legal. Olha esse que está fruto. Vou matar essa então Olha, fiz bolsa Andas cura de uma vez Quero morrer só eu Olha, tem aí fogueira Sim, tem fogueira Vai-te fogueira Olha Tá posta ok Caralho eu consigo meter fogueiras Eu nem consigo merda nenhuma Não dá Papá Se fudeu É Ninguém tem lá em espadas não Não Então não chegamos lá Acho sim Estão a tentar curar vermelho Estão a tentar curar vermelho Papá Espera Rafa Estão a ter essas coisas Estar a tu E eu não tenho mais vida, vamos falar Não consigo Uma vantagem, é só mais uma vantagem lá no chico. Um lato mais uma vantagem. Um lato mais uma vantagem. Eu ia lá. Estava quase lá. Foda-se Já foste Foda-se O Ster réussi Foda-se 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 Fona-se choque Pela-se Foda-se 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 Alo 가로 Depois já vem E aí O que é isso? Isso é bom, tomar! O que é isso? Temos um batim. Opa, ganha listo. Olha o que não é partida, saca. O que é isso? 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 Eu tenho um trap. O que é isso? Opa. Estou aqui uma outra. Estou na rua. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não tem ninguém. Ah, talvez eu só desabito. Talvez, não. Tem um aqui à minha frente. Eu vou pior. Eu vou matar. O que é isso, bicho? Não tem ninguém. O que é isso? Não tem ninguém. É com a sua boca. É com a sua boca. É com a sua boca. É com a sua boca, amigo. Não tem ninguém. O outro aqui é que é o outro. É com a sua boca. Que toma a bosta Ah está aí o manu gais que a gente matou, atrás da casa da frente Yes, tem aqui fora Tem mais, por isso Viu aqui ali Epa, tem um outro, ok, gotei Toma, 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 toma Pistola, pistola, balas, tiros, tiros Ah, I have, fill up Ah, olha, ok A Luka está matando pessoal Come on, tiro, come on Camino à frente Lukagas Ah, ela foi Lukagas É o mico É o mico É o mico É o mico Tem o seu A pica da bubola Bubble shotgun Opa, opa, opa Tem que ter mais um Poder matar Yes One more Oh, mas é para ficar desculpa, desculpa, desculpa Estou com uma merda, uma merda O que é que vai cair? Mandira. Mandira, muito Mandira Ah, estou a vencer Tava na beira Nada, Zaycle Boa excesso Boa excesso de cima da serra Muito Mandira Onde está o excesso? O Balão já O Balão já Vou tirar as escadinhas Isso tem alguma coisa aí? Está lá em cima Estamos no save Estás a lutar? Já está tudo isto Não dá um fit para baixo Não tem nada Ah, vamos para o que? Tá certo? Acho que esse dano vai ser aquele cara. Estou aqui. Sim. Será que eles não tiveram tempo para ganhar esta merda? Que bom! O que é isso? Que merda! Eu pareço muito vivo Encosta-se que bú! Da-a! O pete do jank? Fica-a com o jank Um colete.. Oh Marco, o que é isso? Quem é? Você quer colete? Eu também tenho Ah f**k já me dá pra voltar isto Não tem nada Algum bosse Não há nem condições Oh, um passeio Não é muito cego Vamos para o seu ciclo, ele é lenjima Não matamos os bichos de tomate Não é isso mas foi este tipo se fosse o fim do circo Nem sempre, gente O fim do circo Vem aqui da cidade É o... Tem um chest aqui nesta casa Só vou agarrar esse chest Vai se eu não chegar primeiro Eu Estava por aí E não há ninguém Aço Pode jogar a Tasmu se quer Lera, lera, tudo Não, eu já tenho Já? É isso Easy Está o Easy Vem aqui GG Olha aí a sua cidade Aqui Ui ai leila já ia morrendo quem é que fez? a gente se tutar essa merda vamos morrer tenho um feeling eu gosto eu gosto da feeling os gays são tão pato que eu já não quis armar só da primeira vez falo eia mais shields, mais shields o que me falta é shields foda ele é morto vambora eu vou embora morria, morria, morria morria eu não disse marco se a gente tivesse aquela merda que íamos morrer estão mais atrás estão mais atrás vocês eu disse que estava com o feeling eu tenho que ir para bruxo, já estou sou vidente olha que tem os dentes todos, mas se eu não tivesse só dois tem uma cima atrás de vocês estamos atrás e temos a frente foda-se arremata por todos os gatos olha eu vou comer já vem sim sim construí alguma coisa aqui em cima construí algo rápido eu vou vou rápido os gatos vão vir para aqui os gatos vão vir para aqui eem eem eeem eeem vai para a direita Um arbusto? Sim Está um gajo ali na bucha Marcar, eu também A cidade deve estar muito bem de saúde Eu segui-lo na mira e não tinto nada Está para trás de ti Está um pessoal ali atrás Sim Estou o que? A dar-nos rush? Eu estou abasada O que? Não Eu dei-lhe um tiro O gajo A dar-nos as coisas Não sabe Não sabe Era um strade, não era? Era um strade Eles têm amigos também Não sabe Eu dou um tiro na galha Tiro-lhe Então já estava 19 Tirei-lhe 80 A galha manda-me um tiro A arrebentar-me todo O E A A A A Um, 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 um. Um, 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 um Oh Vamos lá. Sua porca, badalhoca E a puta, mas são dois termos, a quê? Sim, um caralho desiste, mas está bem Não precisa, são duas termos, a quê? Tenta falar português, tá bom Eu estou aqui sozinho, não estou Easy para o gajo Estava com machado na pata É o cavalo Pois matou-me com machado Morreu Tá certo Tá certo É o cavaleiro da estrela É o cavaleiro da estrela Ha 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 Sim, filho É o cavaleiro da estrela É o cavaleiro da estrela É o cavaleiro da estrela Não, foda-se, meu. Porquê que eu fiz no scope? Vambora, o que é que me deixe? Esta é que me chega. E aí, sua porca, velhoca. Velhoca, que horário? Põe num filo nessa merda, se faz sabor. E anda que não porra. Papa Americano. Mas que sou eu. Que nível és, Papa? Tito 3. Nice. Me deixe. É um rapido. Tito 3. Tito 3. Tito 4. Tito 4. Amém Não é? Olha! Ok! Como é que é? Vamos cair juntos ou não? Sim! Vamos cair lá em Pleasant. Pleasant, ok. Caia em Pleasant. Retire! Ok! Veja, veja. Eu vou para casa de verde. Eu vou para casa. Doghouse. Há cães aqui também? Temos companhia aqui. Tens companhia? Tens companhia? Sim, temos companhia sim. O que armadero? Vamos lá no quarto. Tens... Só empanho de bols. Eu não tenho armas. Olha para mim. Tenho Diaglet, meu amigo, eu vou cair o wasps. Pra onde vai e papa não? CS não? CS não. Se é esse gol, se é esse gol, se é esse gol, se é esse gol. Ok, como é que é papa? Temos que arranjar o outro gajo. É grande grossa mano, é grande grossa assim. Eu tenho pistol. Também tenho um amigo. Estas pessoas vão roxar o gajo. Estão o gajo na casa do jogo. Eu sou, sou maluco. Maluco, muito maluco. Entender maluco? Shotgun. Olha isso. Shotgun de verde. I kill last these guys. É o sapato. Vou ver lá. Foda, eu fiquei bloqueado aqui meu. Caralho. Ó. Tapa do caralho. Três verdes. Não. Mandar faca né, tu chupar pilas. Ai maluco. Só que assim, eu estou jogando. Que você fala. Um pestle. Um pedalo respiratory. Um pedaço de inteligência. Um pedaço de psychological사�害. É muito bacana. Está a ver, foda-se. Muito melhor? Não, é diferente, não é? Por exemplo, com um shot que eu não sei até que conta. Olha, pessoal, 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 pessoal. Olha, pessoal, pessoal, pessoal. Olha, esse cara não dá-lhe, é fácil. Como é que está? Não, estou à outra frente. Estou à outra frente. Atrás da árvore. Está aí, é fácil. Esse cara não dá-lhe, e eu mando que é a puta, eu tenho sorte. E de fio é que matei alguém? Camelto. Eu pus dois abaixo. E eu estou a roubar as cenas. Eu matei dois. Depois faças alguma coisa com elas. Eu matei dois. Eu matei dois. Não podem reclamar, porque eu sou um bom menino. Oh, Marcos. Toma os pequenos e os grandes, que eu vou tomar o GG. E fica os pequenos. E fica os pequenos. Vocês ficam com os grandes, ok? Dá uma marca, uma K0 shield. Ah é? É. Estou a bala a 13 então, Marcos. Depois diz que eu não sou o rei. Tem que buscar a Londaria. E eu troca os caras. Com algum bolso, se quiser. E eu tomei? Estou. 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 Estou bem. Estou bem. E de shotgun também. Tenho 20 só, Marcos. E pouquinhas. Eu tenho três. Eu tenho ali. Ah não, ali mano. Eu acho que deixei ali. Se eu vou ficar a Londaria neste palco, por isso. É a cria de dieta. Onde é que há a ficar as balas? E esse que és? De shotgun. Não é que lhe mata. Opa. 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 Como é que nós matámos os seis gaios? Tenho que dar aqui mais dois. Que morro. Onde é que tu o pães? Onyeee. Que vai! Vim a apanhar uma dela. A bola. Vou marcar um gol. Deixa eu marcar. Aqui! Marcar. Marcar. Eu vou marcar. Aqui. Aqui. Aqui tem a gente. Não tem isso. Isso é mais. Isso é mais. Você precisa de gols de... de gols de gols. E tem bola sniper com um pulsador Não E tem bola sniper Olha, parece que eu criei a bola Não era? O que você tem? Olha, olha para mim, meu amigo Olha para mim Olha para mim Olha para mim Olha Opa Já vi o que é que eu te faço Fora se queres um doce, não Caraca Eu quero a bola sniper Ninguém me dá bola sniper Olha, encontrei agora Ninguém tem balas Encontrei agora neste burro Naki, onde é que estás? Vou ficar aqui no sofá a ver televisão 4K A beber o meu Red Bull Oh mano, está a ver aqui porno Por aqui Tem vida ao saber porno? Não é cá mano? Não mostra O que é que tu me sai? Está lá cá Está lá cá Está lá cá Não sei se tem vida ao saber Isto é o play mano Isto é o play no Fortnite Este carro não tem seguro 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 Desculpe logo comigo Eu vou estar abaixo Passo 4 Estás assim Estou a usarmos aqui Tens que deixar o cheiro de vinho Olha, deixamos Deixamos mentar uma zena Vamos lá Fala Vamos estar a construção O que vai fazer? O que vai fazer? É Este carro é doente É capaz de ser um bocadinho mais rápido O que eu estou a dizer? Como é? Cuidado Não sei que tu deu Estou a morrer, estou a morrer Estou a morrer Estou a morrer Estou a dar-te para cá Deve ter um Headshot Tapi Estou a ferro Não saiu Foda-se Estou a sério Está aqui embaixo Sim Estava também Ai, não dá Vou ver meu snip saddle Eu estou claro Como é que estão a fazer a Tulman Esta é um ... Esta é cuandozada Deu matar ninguém I just Eu matei É... Mas eu vou para outro lado, por isso? Vai ser melhor! Conheces? Mesmo assim para a primeira vez a construir com o rato a cada torre era que uma diferença é do caralho. E vai rápido, não é? Pá, pode ser como é tipo, eu não... Pá, nunca joguei PC Game, estás a ver? Ontem, pá, ontem eu tentei um jogo... O que é isso? Agora é a minha sorte, não? A cena é que... Por exemplo, para quem já jogou PC, os frames... Como é que devo explicar? Tu aqui jogas a 30 frames, no PC jogas a 100, 70, 80... E o rato é muito mais smooth no PC por causa dos frames. É... Quanto é que custa um novo jogo dos piratas? Hum? É top! E a FIFA 2.19? Alguém já tem? E... Eu sou o Pim, Vy lá também, não sei o que... Anda, vai lá para o buraco outra vez. Ah, dá aqui! Não, 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 não... O homem está chegando pinto. Isso não é 15 segundos! Nenhum, meu. Nenhum chest aqui nesta casa, nada. Já foste lá ver lá em cima? Nesta... Não tenho. Nesta. Não tenho. Tenho um revolver, vou mandar lá no campo. Posso dar uma gota? Nenhum. Ah, tenho dois... Tenho dois metros, por isso se alguém tiver metros, aviso. Tenho dois metros. A merda das constelações deve estar uma merda. Why? O engraçado é que se usares teclado, isso já não acontece. É? É, porque como é botão definido, só vai estar aquele e está aquele mesmo. Obrigada. O que é que está todo a lutear? E vai algo aqui? Ontem eu tentei, mas nem matei nenhum. Nem um gajo matei. Um gajo teclado. Ó, Zé. É conforme te habituares mesmo. Já não pensei a mesma coisa, tu, quando começas a primeira vez a jogar Fast Punch and Shooters, até... Até focares um bocadito no... Não, não acho que não vou morrer. Ó, ele é maluio. Se você quiser ir e ir e ir e ir e ir. Ou é maluio. Tem dois... Aquela sede que... Reneira 25. E a mira também. Só coisa roxinha. Estou vendo, estou vendo, estou vendo. No shopping? É uma checa para a gente esse. Aí vai, Zé. Oi, eu vou der. Atrás, 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 atrás. Atrás, atrás. Pô, dá-se acertei que tens tirinhos para acertá-lo até. Olha que garoto! Ai, meu cu! Está morto! Pega-me a pau! Pega-me a pau! Pega-me a pau! Pega-me a pau! Caralho, pá! Pega-me a pau! 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 Vou tor interactive. Pega-me a pau! Pega-me a pau, meu amigo! Pega-me a pau, pai! Pega-me a pau! F*** isso! Ok! Ok! Acho que esse ai é meu! Quem é que me roubou o Shotgun? O que Marco? O que? Onde? Onde? Onde é que está o gajo? A única merda que eu quis daqui foi mesmo o Shotgun Toma acelera! Agora não quero! Depois de usar Agora usar-te queres mudar o que quer usar-te? O que vai usar-te? Tem bola de Shotgun F*** Vou indo para o circo Que é para ver se agarra alguma coisa ali a frente Também não tem nada de jeito Não tem nada de jeito mesmo Só com uma verse e com uma Shotgun Uma verse e uma Shotgun Aquela ER de Scope Que é uma merda mas pronto Só por acaso Queres ficar com esta casa ou ficas com a próxima? Igual Não tem nada de jeito Temos que o que? O que estamos aqui? Tem uma verse que agem? Bela É de as minhas caras E é uma das minhas caras! Não é Playstation não? Afinal tu estás a jogar no computador ou não é Playstation? Não é Playstation E tu já jogas quase até que lado? Sim Estava para jogar Tu jogas em um minitor Jogas em um minitor, não é? Tu 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 Estás no minitor, tu? Tenho que ir Fala português caralho, foda-se Minitor Sim, então é óbvio que eu também jogo em um minitor É porque tu és gamer Tu jogas na televisão, é? É, eu já não tenho que jogar no meu quad Estou usando pedra Com a minha HDM Mas é monitor, isto não é bem monitor Isto... Eu não tenho 32 polegadas Então vai te fazer Joga-se aí, é? Não! Eu tenho que jogar no minitor Eu tenho que jogar 6 E eu vou usar um minitor Isto se for considerado um minitor Está mesmo no limite da descolgada 22, já acho que Ah, mas a minha até me na televisão não Tem um chest ali É, que homem está a iniciador O irmão passa a vida não sei a Para de perceber e eu tenho que Encontrar 9 jogos E por aqui É aquela casinha É aquela casinha É uma erra ver daqui Deixa eu levar aquela pampa ali Tão a ouvir granadas aqui E a Marcos tão fodido Oh mano, sou preto Foda-se Então tu é que estás a dar rush sozinho e feitou Oito três, mano Três Estou a puxar para mim, estou a foder É só puxar para ela Vamos para o meio das casas a Marcos É isso Só vamos lá uma grande barra aqui Ele falhou, quanta coisa é mesmo mal Ele estava a parar de baixo e falhou só Ah tá Porra Estão aí a tua frente a Marcos Estão ali 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 Caralho, olha, o que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer, sinceramente? E o Mark é que? O Mark é uma pessoa mais inteligente. Ah, eu dei-lhe uma bala, sério, meu, foda-se. Caralho, Zé. Mamãe. O JotK não é de frente. Mas no segundo tiro que eu dei na gaja, deu muito Mark e não lhe tirei da NU. Caralho, que ainda era até masquinho. Agora é ser rico. O que é que você fez isso aqui no Mark? Não. Foco no Mark. Então e mudas e não vizes nada... Agora tenho que ir sozinho com cabra noz e sá, sára. Cabra noz e não viu. O Marco gosta muito ir com o carácter de gaja porque o sonho dele no interior é ser gaja, não? Eu gosto de ter uma boa visão. Eu gosto de ter uma boa visão para entender que é diferente. Diz que é disso. Diz que é disso. Vamos, baby. Mas amanhã há um gajo igual ao teu. Há gajo, tipo como o Marco. Compraste a gaja ou também há gajo? Também há gajo. Compraste a gajo, gajo, gajo. Eu vou cair um presente só que eu. Acontece para ver o que é que tem. Eu acho que é que passou com o meu comando. Hoje é a segunda vez que isto passa. Fica até bloqueado. Cês vêm bem que eu vou aqui nestas duas casas. Estamos de companhia, companhia. Estão seguidos os gajos nestas casas aqui. Eu vou cair sozinho aqui, miseráveis. Eu cair sozinho. De onde? De onde é que tu estás? Onde tu marcaste? O comando fez bug. Não me deixou ir para aí. Já estava meio low. Desculpa, vi só os gajos. Ficaste com medo. Admito. Quem é que morreu? Lá! Outro, é outro. Papa, Papa. Estou a chegar. Estou a chegar. Estou a chegar. Estou a chegar. Agora é um bocadinho de tarde para isso. Help me. Não dá. Help me. Não dá. Não dá, não dá. Não dá. Vamos jogar o status para por aqui, ó. A mais. Está aqui, está aqui. A mais. Está aqui, está aqui. Sniper. Está aqui dentro. Uh! Onde está? Está ali em cima. Mano, isto aqui está cheio do baú. Sim, grava mais. Chegaste a fazer aqueles FPS, mano? Uh, não. Experimenta. Fazer o que? Vai para as opções. Ok, opções. E tens uma merda a dizer. Uncap. Framerate. De onde? No game? É opções, sim. No game, sim. É logo a primeira opção. Uncap. Framerate. Sim. De onde? De onde? O jogo é muito mais fluido, meu. É? Nem por cima que tu estejas a pro, que a pro é mais rápida que a gente. A minha é mesmo a primeira, a ver. Aqui é mesmo 4 azul, mano. Eu tenho bug e bomb, mas acho que devo trocar. Não é mais fluido o jogo? Parece que está mais lento, cara. Mas é, mano. Diz aí, opções. Britons. Encape framerate. Match zone. Encape framerate. Encape framerate. É logo a primeira opção. Match zone. Depois do... Depois do... Depois do... Depois do... Depois do... Depois do... Da... 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 Da que? Até agora não tem dado lags, mas... Não pode nada. Lá da primeira. O ar não controla. Eu quero ver. Eu quero ver. É tipo assim, quando não bebe porrada e o caralho se dá lag. Presta a merda. Mas o que isto faz? Não entendo. Já? Isto... As primas estão blocadas a 30. Então isto desbloqueia. Podem ir a 60 e o caralho e tal. É. É. Agora precisamos de chocas. Alguma coisa. Estou quer a tal coisa. Estou a puxar o jogo a 60. A PS pode dar lags. Brexit está a jogar? Ok. Tem um show daqui. Que é meu. Mas eu não consigo pôr isso. Não me parece nada disso. Foda-se. Vai as opções. Sim. Quero... Estás nas opções, certo? Certo. É. Pronto. Deixa baixo. Estás tendo a sensibilidade certa. É logo a primeira. Ah! Undcaped de 8. Está igual. É claro. Deixa tiro. Tem que correr e correr o analógico. Ver a câmera e o caralho. Mais feliz. Tem mais frames. Pronto. É. Mas lá com Kitsch. É meu. Um pouquinho. Olha. Tem aqui. Estou fobido. Minha visão. Minha visão. Estou morto. o quanto. Tudo. É... Tu estás a jogar ainda com Turet e Malsa. Isto agora tem a Out of Runs aí. Tem a Out of Runs aí. Deve jogar com o Malsa e o teclado ainda. Não, 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 já estou com o... Ah, tu viste aquela merda com a shot negada, a shot de ganhos que eu fui aí no gajo... É, jogar a shot que não... O rato é complicado. Não, não é complicado, só que é prática. É, o jogo ficou muito mais seguro. Só que fica um pouco, um pouco de delay. É mais fácil até... Sei não, é até te habituar, sabe? É até te habituar, acho que um caramba. Posso tirar. Puxa, é muito Fortnite. Não tem como jogador. Ok, pessoal no campo de fôlego. Pessoal no campo de fôlego, é só um por agora. O Fortnite não puxa muito pela gráfica. O Fortnite puxa para o processador porque estás a jogar um jogo em mundo aberto. Como está sempre a corrida. Acho que está parado ali, está um parado. São dois. Ok, eles estão dançando. Está dançando, espera aí. Espera aí, por mim! Matamos o trás primeiro? Espera por mim. F***-se. Um, dois, 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 dois shots. F***-se. Como é que eu fiz isto? Tem mais dois? Tem mais dois. F***-se. Está muito alta a minha sensibilidade. Tem que mudar ela. Está muito alta a minha sensibilidade. Tem que mudar ela. Está muito alta a minha sensibilidade. Está muito alta a minha sensibilidade. Tem mais rope. F***-se. Agora dei os MindLEZ. S,"NEi se. ias buy um sentimentoaler". Eu não sabia, eu só falo Ninguém tem bola de shotgun Ninguém tem medical kits, eu tenho medicals Tenho um só Então leva este Eu levo as bandages Olha aquele Precisa de balas de shotgun Tens quantas? Fino chega E balas Balas de AR Tu com 20 balas, shotgun Eu dei um monte, se quiser Balas de AR Shotgun toma ai F*** you guys que eu matei 2 E nem balas apanhei Eu tenho 30 balas de AR 30 só E dropei tu mano Já apanhei Tens 30 só? Sim, mas deixa F*** Tenho a SCAR E tenho a AR 30-30 por isso faz 60 Fez as duas F*** tu tens 200 F*** Pois é Vem para si mano Agora deixa Deixa já Vamos Vamos? Não, não, já tenho O Papa já me deu Já tenho Vamos organizar isto Vambora Cuidou 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 Vou ter que mudar isto rápido 5 Você joga muito Estavas com quanta sensibilidade com o caralho? A minha já esta agora da baixinha Estava com o sérgio Se não não vem Eu passo assim Não é 360 Estava ver gajos aqui A porrada no monte Estava a ver 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 Olhe ali Olhe ali os dois em cima Olhe ali Os três São três Não ta Não ta Caralho Vocês me fizeram nada Perto Tive um knockdown Eu acho que é ínimo Não sei Eu tenho um knockdown Eu tambem Paltam Dois Tá lá em cima Mountain Matei ele Matei o... Desde knockdown No Acabaste Acabaste Tem lanche de espade lá em cima o gajo. Tem lanche de espade. Eu até tenho lá o espade. E testes quantos abaixo? Marco? Eu meti um abaixo. Está aqui outro. Eu meti um também. Eu não meti nenhum. Usou lanche de espade. Está aqui um. Usou lanche de espade. Onde é que ele está? Tiz bala. Não, não, não. Foi. Estou a batir um. Não, mãe. Para trás, mãe. WTF? LOL. Batei. Não, não. Os caras vão andar. Os caras vão andar. Obrigado. Help me. Abaixo não falo. Ah, ah. Ah, ah. O caralho. Onde é que eu já matei seis gajos? Já ganhei muito, mano. É tudo aqui. Olha a minha sniper. Sniper? Nem eu tenho sniper. Nem eu. Toma. Usa isso. Ah, agora sim. Vamos usar o lanche de espade, Pipa. O circo. O lanche de espade. Está lá em cima. Não, olha que eu já com gosto. É noite. Não. Por acaso fazia-me falta uma sniper. Corre, 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 corre. Corre, 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 corre. Não, não acredito. Não acredito. Estou a ver onde é que eu estou a ouvir, certo? Vou acima do monte. Vocês usaram lá os pés. Está aqui embaixo. Estão a ver dois gajos aqui, mano. Oi, mãe. É louco. Então, Zé, você não nos ouviste a falar, meu? O quê? A gente está a dizer lá em cima tem lanche de espade. Estão a fudido. Estavam aqui dois gajos, mano. Estavam a ouvir dois gajos. Foda-se. Então, eles já ouviram a gente à parada e vieram. Como é que lá? Quem quer ver se eles vêm pôr lanche de espade? É que eu não ouvi mesmo. Eles não estão a usar a lanche de espade, pois não. As pontes. Não conseguem, Zé. Estão já atrás, atrás da gente. Por que é que me disparou? Os gajos devem estar a curar. Anda aqui, anda aqui, pá 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 pá. Precisa de ajudar. Pá pá pá. Olha o meu olho. Os gajos. O pessoal está a bater. Eles estão aqui embaixo. Aqui aparece uma bomba construtora, ó caralho. Eu sou bomba. Trabalhando. Estou a ver um, estou a ver um. Está onde, está onde? Está tranquilo, filha da puta. Foda-se. Onde é que estão? Está atrás, sim. Está aí, em baixo. Está assim. Isso aí. Caio. Só tem uma mão no chão. O gajo. É bem, não sei o que aconteceu. Acho que ele teve um ataque cardíaco e ele morreu aqui. Não sei. Para ele. Caigou-se. Não tem mais. Se sairão, Marcos. Foste-se a ter uma venza em quase 1. Não tem mais. Não tem mais. Às vezes, já ganhei. Os medicos estão aqui. Não há. Ai, ficou com o... Ficou com o falecido. Já venho, está bem? Já são. Já são nada. Já vou ali, já venho. Olha, não nos esquecemos. Temos pessoal atrás, para não. Talvez já era aquele. Não sei. Não. Então, eram dois. Ele disse que eram dois. O outro é uma vanda store. Talvez. Não sei. Estou bem. Estou bem. Estou bem. Estou bem. Por cima do mundo. Está em cima do mundo. Estou em cima do mundo. Estou em cima do mundo. Não. O outro matou-me. Olha, este filho da puta vai me matar. Está o outro atrás, T. Tá, acho que você mete mais. Está em cima do mundo. Não. Perdei isso. Estava vinte e um da HP Zé Ah, eu estou furido Qual é a shot que não tens, é purple? Não, era azul Então olha, tem purple ali atrás Agarra purple Rhythmic, estou a apanhar as merdas E o shield, já agora Eu tinha mini shields lá em cima Usa os mini shields Estão a construir, estão a construir Tem aqui Não dá-se de novo, Papa Usa o shield É que nem estava à espera de matar o gajo, José Já estava a vinte e um da HP E o gajo estava a 100% Olha Alguém já perdeu a vida lá em cima Já viu O gajo é normal Joga, não joga com isso Vinte e dois de HP É o que? É o que? Vinte e dois de HP Era mais um tirito E como é que é, maldinha? Ui, eles vão morrer, gajo Não, maldão eu estou aqui para falar de um assunto Que não é brincadeira, é um... Um... Só é mal-esportoooooo Ô papa, mandaste-te nove Esas aqui Espera, 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 quer tocar, caraca Ninguém tem amigos Ninguém não seja esagressivo Ele se sente ativo ou espira Ah olha... Olha... Olha, está a dar feio Sim, estou feio Uai Vou cobrar esta pista Por que acho que... Não serias Sea of Thieves Toma, tenho um gorro de Natália e tu não Chupa-me-se Ui, e aqui em Portugais E aqui em Portugais? Está bem E aqui em Portugais? Com essas coisas Já não está a ver Quais são 800 bebantes isso? Não seias Eu amo-me-se Eu amo-me-se Não seias Vamos lá Vamos lá Eu sou Eu vou lá Que o que é isso? 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 O rato está a se mover mais rápido? O ponto no mapa? O ponto no mapa? Acho que sim. O que é isso? Está a se mover mais rápido. Foda-se. Não vamos para Flush. Vamos para Fatal. Fatal Fields. Fatal Fields. Mas deste conta ou não? Dê conta agora também. Sim. Uma diferença bem grande. Arranjar as construções eles não arranjam. Metei com o dedo na água porque eles metem. Papa, cai comigo. Nesta casa. Olha, há a caixa a entrar por baixo. Há a caixa a entrar por baixo. Na casa? Sim, na casa. Está a entrar por baixo. Ok. Apanha uma arma e dá-lhe os gachos. Apanha uma arma e dá-lhe os gachos. Mãe, Márcio. Gachos com a picareta. É só um. É só um. É só um. Já saiu, já saiu. Já saiu. Já saiu. Sim. Eu vou fazer rush ao gachos. Ele está aqui nas casas no meio. Aymir marcou. Eu vou. Ai cara. Estás a vê-lo? Não. Está aqui. Agora estou. Eu vou. Acabar. Está outro a vir da cena dos cabalos? Dos cabalos? Estás golando? What the hell? Está no-entим. Está tem baú. Está na baú. Está na baú. Aiiiihnn. Eu queria só matar o gachos. Eu tinha aqui os podinhos. O gachos não matou. O gachos é pena de mim. O que é que eu te matei? Por aí Por aí Por aí E agora eu vou lutar Ah papapapa, toma Toma, andai aqui Onde é que estás? Tô aqui, Chester E aí, tu tens menos vida, toma Não, não. Não, não, não Não, não Não, não Mas, 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 tu tens bem? Mas, 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 mas tu tens bem Mas roubei tua vida, ponteci-me Ponteci-me E o Papa não tem vida Olha ali, o Papa, não tem vida E o Papa tem muita vida, é o, e, é, é Deus Deus, Deus, Deus Como é que eu, apalho, eu, dá uma boa Eu tenho uma grandeira Isto é que tu, ah, não, não, não Parece grande, é, é Calmo lá na frente Isso, isso não vem do chat, mas valeu do press Como sou teu amigo Tô amigo e agora tenho que ti Mas porque é que falta aquilo, para certo? Falta os pinhais Eu vou aqui lutar, vou ver se tem alguma coisa neste minhal e daqui eu vou aliar as rocas. Não tem nada aqui. Vou aliar as rocas. A casa, lutaste bem a casa, Márcia? Eu não tenho merda nenhuma, só apanho uma arma aí. Ok, ok. Tinha lá um baú e alguma coisa aí. Ok, Márcia, tens aqui um... Tens aqui um shield aqui para ti. Obrigada. Estou todo ligado, eu creio. Não. Estás a ver que a tua PS laga, desliga aquela merda de FPS. Sim. Não, mas é tipo, é like, não é? É tudo. Porque a cena de FPS puxa mais pela PS. Tira. Está se arrombando a chatinga. Também deve estar para mandar vira, pró. Encontrei uma 80 paus no eBay. Não. Está igual. 80 paus? E é? O que é? O que é? O que é? Estou-te a dizer, mano? No eBay há certos negócios, tu é estou. O que é? Olha, eu não divido uma cá para uma telemóvel. Uma pró... Uma pró... Um terabyte. 80 euros? Nova? 80 euros. Nova? Nova não. Nova não. Nova? Nova? Estás louco? Estás a falar a sério? O gajo tinha 23 PS de Spock? Está bem quem? O B4! Foi de vinho... Manda a modo de vinho. Manda... Manda a modo de vinho. Deixa eu ver se não tem em stock. Aliás eu acho que não é preciso ir ver que eu tirei Princess não ia ver. para ser a gente E aí pra derrubar Eu vou me difficultar né do a gente é Tô é eu 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 em eu 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 3x20 Esta merda foi ontem Já não deu gosto de parecer Mas a minha volta aparece assim Essas PS 80 euros Oh Marco, queres a buggy bomb? Que? Buggy bomb Yes Eu tenho o cheiro Eu tenho aquela pessoa no restaurante Eu tenho aquela coisa E a minha cadeira é gaming por 6 euros É Mais 6 euros? 6 euros Não sei onde é que andas a ver isso Só se for na China Acabei de te mandar a frente Mas eu estou lagado, não é? Olha, por exemplo, os fones Os... 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 Sem portes Eu paguei 90 euros com portes Não é? Foi 40 euros de portes Sem portes Ficou-me por 50 euros Que cor é que são? São dos novos, os brancos 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 custam 250 a 300 euros É, é, é O brancos Portanto temos que jogar A direita e a esquerda Ai ai Pala Notre2 Onde? Como é que eu fui a doida? Como é que eu fui a doida? Onde é que eu fui a doida? Tem... Tem gasses nascota Aqui ó Aqui ó Ah, o gajo está a uma bala. O gajo está a uma bala. Mataram, mataram. Aqui, 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 o gajo vai me matar. O gajo está a uma bala. O gajo está a uma bala. Trinta, trinta, trinta. Não dá. Está forte, está um tiro, está um tiro. Está um tiro, gajo. Olha, ele morreu. Mas há outro, há outro. Olha lá, com um sniper. Olha, o quê, mano? Tem 4 wins. 4 wins. Ficou a vincular. O que está a fazer? Vou jogar uns 2, irmão. Vamos jogar uns 2. Um, um, um. Não vai jogar mais. Não vai jogar dual, dual. Não vai jogar mais. Não vai jogar dual. Não vai jogar mais. Não vai jogar uns 2. Vamos jogar uns 2 minutos. Não vai jogar uns 2 minutos. iu-tuniireh em frente agora? Não vai jogar uns 2 minutos,´rasse. Já, mas deixa aqui uma página, né? Tchau, tchau. Estou a ver aqui. O gajo enganou-se. O que está a dizer? Quero garantir que o gajo se enganou. Quem? O gajo enganou-se a escrever o preço que ele queria. Não, aparece várias este preço. Tipo, a cena é que aparece e dura 3 horas porque o pessoal arrebenta com elas. Eu acho que é mesmo assim. Quando vês um anúncio destes, tens de comprar no mínimo... Por exemplo, se tiver para aí 30, 40 de stock, tens de comprar em 3 horas. Se não comprares em 3 horas, foda-se. Já desapareceu. E é só procurar este anúncio já no encontro. Isto foi ontem. É que eu estou aqui a ver. Não aparece nada, não. Não sei. Não sei se são roubadas. Manda para duels. Olha. Não sei se são roubadas ou se são... Ele diz que são brand new. Todas estas que aparecem em 82 euros. É sempre o mesmo preço. 82.79. Até vou andar para cima. Tenho outro print. Que isto é um primo meu que quer comprar o meu PS. Eu tenho lhe mandado estas merdas. Eu mostro-te outra. Também este preço. Só que é slim. Só que acho que vinha com mais um comando. Até vou procurar para te mostrar. Aqui para cima. Merda. Esta aqui mandei o link para não terei print. Já. Já foi. Já. Vou vento e solvá-lo. Esquece. Mas olha. PS4. Slim 1TB. Esta aqui também estava a 82. Acho eu. Deixa eu ver mais. Não é que é giro. Veja. Sim. Olha. Neste print. Que eu tirei. Eu tentava já mandar uma mensagem. Ah merda. Ah pula para cima. Ah. Ok. Temos. O mínimo 3. 4. 5. 6. 7. Ok. Isto. Agora eles estão aqui na nossa casa. Não. Eu tenho que entrar. Temos que ir para outra. Rápido. Ah. Não. Tem que entrar em baixo. Não. Não. Espera. 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 Não. 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 O cara mandou-me dos raflars. Oh que foi. Está aqui. Tá bom. Cuidado por. Cuidado por janela. Cuidado por janela. Eles estão a partir ali. Deus ver o meu gorro natal das foda-se, não vou matar alguém que vinha gorro. Só ouvir. Toma, toma, toma. Que acompanha esta merda? Ok. Ah, agora vai ser porque é que não consegui. Queres ver? Ah é, não. Quantas balas é que leva a base? Não está para deixar carregar a arma, o que está a fazer? Toma, toma. 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 Pus as bandas, já sei. Não tem nada, pois aqui dentro não vamos conseguir. Ok, está ali. Estou a ver um em cima, cuidado. Fura! 3, 2, 1. Fura! Fura! 3, 2, 1. Cuidado, cuidado da direita. Deve ficar岸? Nãoое sucesso agora. Não Vem embora. Ouvi um darde de shotgun. O cara está aqui em baixo, talvez não. Ou foi tu que trocaste? Eu troquei mas fui aqui atrás. Espera ai, espera ai. Eu vou tentar agarrar aqui as balas. Estou aqui dentro, estou aqui dentro. Espera, espera, espera. Estou a agarrar balas. Vai para o telhado, guys. Para o telhado. Eu vou estirar aqui para a parte da frente. E tu vais para trás. Sim. Oi! A sério! Tão rápido! Os guys estão a fazer rush. Os guys estão a fazer rush aqui. Estão em baixo. Estão em baixo. São dois. Estões em baixo. Um está a fazer rush.. Para a sua esquerda. O outro é para a direita. O outro está a ir ai. Porém. Está a subir por cima. Como é que o cara de baixo tiramos 90 com uma tática e eu de cima tiro 80 com uma shotgun verde. Não precisas também. Foda-se, meu. Nem um win. Não sei. Sim. A gente matou bem. A cena é que não tínhamos 30. Deixa-nos fazer por menos medo. Desculpa lá. Põe a parte privada. O honor és tu da parte. O honor és tu, Zé. Não és tu, olha aí. Ó coroa. O honor és tu. Sim. Ui. Olha, sai, 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 sai. Ah, esta a fazer cante. Sai, Zé. Enti-se quase. A gente não truquei nada. Não, foi porque entrou 30. Sim, no final. Não tem certo. É melhor dar cheio aqui. Opa. Já se fome ter privado então. Privado aqui. E eu. Está a chover aí, aqui está a chover, já não vi a sol a colhão, aqui 80% do ano chove. Não é mau, eu prefiro chuva do que a loretta, por causa do suor e assim, está a chover. É uma chover também, a data também depende do trabalho, está a chover. Eu quero o shield, o shield é meu, o shield é meu. Viste a outra que eu te mandei no Whatsapp? Deixa eu ver, a bateria está low. Deixa eu ver, deixa eu ver. Deixa eu ver, deixa eu ver. Deixa eu ver, deixa eu ver. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Deixa eu ver, deixa eu ver. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Deixa eu ver, deixa eu ver. Ah, bandages aí não. Nada, tem shield só. Uma shotgun, para ti, uma para mim, balas e é só. Toma shield 50, para fazer. Não, não, não. Deixa eu ver, deixa eu ver. Deixa eu ver, deixa eu ver. A hinto só. A hinto só. A hinto só. Escreve-me um pouco. Vamos lá. Ate-se bom. Deixa eu ver. Está em cima ao cheste. Está ali pessoal a vir. A impressão minha. A impressão minha. A impressão minha. O que é que eu acho que é muito bom. A impressão minha. Criarem onde euarei agora. Não tem nada. Naquela. Eu estou a ouvir lá na área aqui dentro, eu estou. Vamos andar para o meu piso. Eu estou a dupla, eu estou a ouvir lá. Não, eu estou a ouvir. Não, eu estou a ouvir para a sua mão. Como é que a gaja me tira 144 de HP? Eu cada vez entendo mais sobre estes jogos. 140 que a gaja me tira da gata. A gala já foi vista. Tem chest lá em cima. Estava em mini shield em cima da telhada. Super drop. A gaja está na gata. A gaja está na gata. A gata está na gata. Não? Não? Ah, ok. Ok. F***. Não há uma merda neste jogo para a gente se cuidar, f***-se. Deve haver pessoal do mundo trazendo G20. Por que a gente já virou drop lá. Estou a vê-los, estou a vê-los. A 320 em cima do monte. Estava a vê-los. 320. Tu vais sair naquela linha de árvores. Ele passou, ele passou. Ok, está a subir, está a subir. Estás a vê-lo? Está a subir? Está aqui no meu corpo. Este foi o gajo que eu tentei matar. Era um gajo, não era? Construiu? Era um, só vi um. Era um gajo ou uma gaja? Um gajo. Foi o mesmo que foi ao drop. É, então... O gajo... O gajo não sei. Está a pressão? Estão aqui dentro, estão aqui dentro. Estão. 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 Estão aqui dentro. Estão. Muito bem, o... Estou into o hp. O que é estranho? Um gajo dentro ali está dentro, meu. Será que foi para a porta? Não sei... Não sei... Está ali, está ali, está ali... Ah, 200x... Ah, não é o mesmo? Não é o mesmo? Está ali, já, já... Ah, está dentro dos gays... Está dentro do depot... Ok, no vermelho... Ah, precisamos... A garota que eu mandei um tiro está... Está na árvore... A garota que eu mandei um tiro está... Está na árvore... Está no outro... Está aqui do lado... Está com um shot aqui... Estou bem... Estou bem... Estou bem... Estou bem... A bandagem vai lá finalmente... Traz, traz, traz... Não está uma... Ah, estou mais duas... Está só precisando... O outro gajo estava ali para 190... Aquela gaja... A de preta é que eu deixei de ver... Que estranho... Está ali um 4 azul... Tem mais um 4 azul aí... Ah... Ah... O que é que estás a dizer? É... Está ali dentro do contentor... Em cima ou em baixo? No meio... Ah, o pé já ouvi... O que está aberto... Está só perdendo as balas... É... 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 Talvez apareceu por completo... Galvez... Estou-se com o tiro... Alguém lá em cima... Onde é que está agora? Está lá em cima... Está lá em cima... É... Como é que estás com as construções? Ah, não vale a pena... A gente ir para lá... Eles vão ter que sair... Está a construir? Ah... Tirei-lhe 3 vezes... 33... O gajo... Por minhas contas... É de dar um HP... Fogueira... Soberam o gajo... Soberam o gajo... Espera, espera... Não, não. Foda-se. O outro simplesmente... Morre e parar... Manda a roca... Dá aqui o medical kit... Usa-o. Usa-o... Usa-o... Tá-o... Não, não usa... Não usa! Espera, não usa... Não usas? Fui algo leve, cara. É que eu não... Mas mesmo assim... Tu tens o quê? Te lembras que? Medicals ou bandages? Tenho 15 bandages e... E tenho... 5 minis e outros. Não é que eu não consigo ver as bandages. Tenho... Verde de Launcher. Eu devo me... Atende a chocada. Chocada... Atende a dash. Atende a dash. Atende a dash. Click. Click. Oh, é isso? Não! Você... O que é que passou? O que é que passou aqui? Eu não sei, meu! É betrayed muito. Ah... Tem... Tens... Tem... 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 Tudo bem, 225 desse cara, 225 de shot. Estou com 800, queres? Não, não estou com nada. Só se for para assistir alguma base, não é? Ah, a de shot estou com 190. E sniper 124. Rockets. Ah, Rockets. Ah, tem 16 mais. 30 Rockets. Já dá para fazer qualquer coisa? Já dá para fazeres festa. Olha, eles são ali, olha ali. Estás vendo? Estás ali em esquerda. Só para, só para, só para. A da Rockets para lá também? Olha, matei um. Só que aqui chegou, só que aqui chegou. Um ataque nocturne. Em cima, em cima, em cima. Posta, G. Está lá embaixo e em cima. Em baixo e em cima. Está bem. Está bem. Foda. Os gajos estão passando a gajo. Está atrás. Um gajo está atrás também. Esqueceu. Não, 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 não. Como é que a gente não viu os gajos ali em cima? Não, não, não. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Porcos, mano. Vamos ver o rato na cama. Vamos lá. Obrigado. 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 Estás a ver os guys que nos mataram por trás? Estás a ver os guys que nos mataram por trás? Sim. Sim. Eu meti um knockdown daqueles da frente, não foi? Sim. Pronto, esses eram os últimos. Os outros dois que nos mataram pelas costas eram restos. Só tinha um, o outro estava knockdown. Ganharam o jogo. E é assim. Scammer. Olha, eu imagino o Cirque e o Xoli. Eu imagino o tempo que eles estavam ali em cima do Monte B2. Sim. Está bom. Está bom as caras já. Só com o B2. Mas há pessoas que chegam a ser não, com o filho de todos os convites. Depois spama, spama e uma vez não chegam. Nem duas, nem três. Mas quatro ou cinco. Eu sei que eu não tinha visto o convite. Só para ter certeza. Não é que vai uns cinco a sair. É que a cena é que o gajo está no telemóvel, é que é no telemóvel e não é PS ao mesmo tempo. Tling tling. Tling tling. Tling tling. Qual é a casa que eu acho que ir? Aquela lá atrás. Oi? Azul tem gente? Não? Ah. Esta aqui? Sim. Vou cair na azul. Cai na azul. Cai na azul. Cai na azul. Cai na azul. Assim e calamos o gajo. Tenta apanhar uma arma. Só tem que ir. Só te ganha aqui em cima. Sobe. 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 Ah. Está a sorte. Está a sorte. Está a sorte. Está a me matar. Ui. Não acerto, meu. A sério. Está bem a ver. Quanto é que lhe tiraste no primeiro tiro? Ah, nem sei. Eu penso que foi uns cinco ou seis. Para HP. Não me tirei nada. Eu estava a ver. Eu terei-lhe 60. Como é que ele não matou com um tiro? Ui. Vou usar duas. É. Não, uma. Vou usar uma. Toma as duas. Não, para aí. Tem chess aqui em cima. Deve ser qualquer merda que puder. Tem que mandar-se também. Eu vou aqui ver o chess desta casa. Que é que não vimos. Aqui. Vou usar uma base. Ah. Tem-lhe. É. Tem-lhe. É. 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 Uma, e chega. Não é. Uma só vou. Ah. É. Tão-lhe. Ah. E o que você não pode deixar aqui? E quem vai fazer? Depois do time, o cara não quer. Se você não põe por uns 25. Se você não põe por uns 25. Não põe por uns 25. Ou por que você põe por uns 25? E o que você põe por uns 25? Não põe por uns 25. Ahi, tá. Tá, 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 tá. Então por que não põe por uns 25? Não estava a usar porque sabia que ia ser um médico que ele tinha Ok Não tem nada Tem cheque Não tem nada Vai da ponta que eu vou absorver Aí está aqui Eu vejo o que falta Que foi? Que foi? Não tem nada Que foi? Que foi? Que foi? Que foi? Que foi? Que tal? Que foi? 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 Se vir ao top deste monte Para não ter nada É verdade mesmo. Testaste o material à toa então. Ah sim, não. Eu fui subindo e fui apanhando. Afinal tem que um chefe. Que construções são essas escadas para o ar? Tens na espada? Acho que tem um monte. Ou você. Tem que estar com um talão. Eu tenho... Ah, ok. Eu vou por aqui. Tenho aqui um mini shield por aqui. Ei. Oi? Não. Faça algo no meu comando. Ah, ok. Não estava a funcionar o R1 e R2? Não conseguia... Não conseguia mudar. Não conseguia mudar. Oi, algo roxo aqui dentro. E é a minha escarécho. Uma escaré dentro de uma cabana. Está certo? Já não era a primeira vez. Eu costumo encontrar as snipers. Eu acho que foi a primeira vez que eu tenho a ter sido uma cabana aberta. Sim. Sim. Mais minis aqui. Aqui. 23 players. Mas para cima do monte. Agora o monte queres subir. Este aqui. Este aqui. Porque ao invés a gente está... Tilted. ... ... ... ... ... Come on, bitch. O pessoal vai começar a sair de pilta, vem aqui para o laguito. Tem que passar por estes montes. Olha, elas vem ali, elas vem por aqui. Está fechado também do laguito. Mas o laguito provavelmente vem a gente. Deve poder ir para aqui, de certeza. Tem sniper, tu? Não. Tem-se caretcha. Não é para nós, não. Um sinal. Estão dois aqui em baixo, dois aqui em baixo. Estão preparados? Espera aí. Espera aí, não os vejo. Boa. Isto não estava... Isto não estava planeado. Deve a... A sniper, não queres levar a sniper, tu? Posso falar. Ok. Então leva isto, leva isto. Não tens sniper bem não. Ok. Leva tu isto então. Mas tens a me dar as balas, não é? Está bem, tens razão. Não eram bem estas, mas... Também só tenho duas. Espera aí. Espera aí. Deve vir a ser os últimos dois de Tilted, de certeza. Não tinha um gun de loot para quem vinha de Tilted. Não. Diga-se de passagem. Por que é que não ficamos dentro de Salty? Sim. Temos ali aquele montecito, estás a ver? O lado Salty. Sim. Sim. É. Quer dizer, o mais alto é até ali aquele à direita. Mas ir para lá é foda. Este monte é que nem assim muito alto. Este é metido às trapas dentro da... Aquela trap que deteste, não é agora? Dentro de uma casa de Salty. Eu acho que não ias faturar um ao outro. Mas eu pus no caso de estuíssemos por trás da gente. Estão a entender? E já não é a primeira vez que eu punho e... Sele. É. Dois. 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 Aqui, aqui. Estão atrás da Arby, um atrás da casa. Estão para a nossa direita. Deixa eu tentar. Então, fica. Tome conta do da casa. Acertei um tiro no da casa. Snipe aí-te. Mas o outro vai em cima. Vai até aí? Pô, eu não sou os mesmos. O gajo morreu logo. Estás a fugir então. É em cima do monte, é em cima do monte. Estás vendo aquela construção? É em cima do monte, faz sabor? Que balas é que vocês dizem? M4, M4. Estão, estão. 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 Mas temos que agarrar o luto. Temos que agarrar o luto, estamos com poucas balas. Se não é esse aí debaixo, não serve para matar ele. Não, mas está mais pessoal aqui. O da casa eu matei. Então quem matou este? Tem que ir, tem que ir pessoal. Fica à minha frente. GG. Bitch. E o outro está onde? O outro está em baixo. E é o outro. Não morras, não morras. Não morras. Não morras. Uma snipada das costas? Ah, está bem. Estou nas costas. Estou aí, estou aí. Estou aí. Estou aí. Estou aí. Estou aí. Não é que estou com pouca vida, mas estou aí. Não, 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 não. Eu consegui espiar-me deles. Espear-me? O que é isso? Eu tambémIndriações. Estou aqui, olha o inferno. Estou aqui. Estou só agora. Estou mais prontação. Estou aí. Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui no menos, não estou. Estou aquiinated. Estou aqui com o 아닌químose. Pois está. É que ela estava a falar-se ali no monte, metiu-me com o nalcadão, mas sabido que vai matar o gajo. O gajo construiu, deve estar a curar o amigo. Aí, bruto. É que o gajo foi de onde o monte é? Não sei, rapaz. Oh, traz as costas. As costas. Caralho. É das costas, está a vir. Um beijo. Ok. Estou a vê-los. Atáquio 15. Vamos ver. Mais. Ok, eles estão a fugir. Estão a fugir. Estão a fugir. Espera, espera, espera. Estou a disparar a casa. Estão a fugir. Estão a fugir. Estão a fugir. Estão a fugir. Estou com duzentas, duzentas e oitenta. Estou com duzentas, duzentas e oitenta. Tenho quarenta. Estou sem materiais para construir, meu. A sério? É. Eles estão à porrada. Tem que estar contigo. Não consigo construir, por quê? Aqui! Verde, escapa aí embaixo. Estou com o material. Estou com tudo. Estou com tudo. Estou com tudo. Ok. Balas de M4. Isso. Faz mais um daguerão. Não fiz isso. Quer apertar balas aqui. Temos pessoal aqui ao lado, ao lado a construir. Não, não. Faz assim, ó. Toma, toma. Temos pessoal aqui, aqui no nosso lado. Aqui no nosso lado a construir, ó. Oi? Cuidado, cuidado. Cadê para o snipado? É cá. É cá. Deve ser 177, ó. Vero, 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 vero. Estão ali. Estão ali. Estão ali. Estão ali. Estão ali. E, mas vamos atacar aqui. Claro, filho da puta meu. Estão atacando ra da trás. Não dá o gajo de cima, esquece. Não dá, eu não consigo vê-lo, esquece, só vejo a ponta da arma. O gajo jogou bem, ele construiu dois pisos acima de nós, só lhe consegui ver a ponta da arma. Ele conseguia esperar para mim, não conseguia esperar por ele. O que é isto, novo mod? Oh, Sniper! Põe o Sniper para chutar. Só vá para meter a S4. Põe-lhe um fio, põe-lhe um fio. Sou Sniper, não é? Põe-lhe um fio. Põe-lhe um fio. Põe-lhe um fio. Cuurbinho. Arran, signa-lhe. Senhor! Armando do a canoia. Põe-lhe. Oh... Engaram! É só o Sniper também roubar Não dá para ver Então Não dá para ver 1, 2, 3, 3 e 1 Ok Já vamos ver se é só Sniper Já temos 2 Sniper E um Bias aqui Vou apanhar esta para perto Já tens uma normal? Já E ela também é a revolta Sim Back knock them Eliminado Eu acertei um tiro 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 Zé Eu acertei um tiro 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 Periquito Nem era dia Eu acertei um tiro Eu acertei um tiro Eu acertei um tiro Eu acertei um tiro Eu acertei um mínimo E aí O nigga tava a dizer que ia matar o squad sozinho A gente confiamos no gajo A gente confiou no gajo E aí O filme do chão E aí O que agora está do quão depois Você tem estamos na Bita Olha aí O que é que mais alguma coisa O que é que é que é que é que é que um cara é a aba Então é que é que é que é a manzão Consegue matar 4, tá bom. Ai, meu Deus, é sério. Ai, abre sol aqui. Mas o periquito está aí contigo. Tens-o em cima, periquito. O que é isso? Não, eu caio contigo. Mas se eu não parto os vínculos, pois. Pois assim, eu ia para para saber. E era para morrer. Ah, caralho. Mas tinha de morrer. Então eu caio contigo. Achas que ia ficar ali? Até eu não caio contigo. Amigo? Já. Não tenho material. Pode ser. Eu vi 3 gais aqui na tua casa. E eu deixei-me aqui mais ele. Que a gente dos dois mata os 3 gais. E ele... Não é eu. Não, eu ia virado lá. Eu comecei a ver os nomes do povo. E fui virado lá. Nem vi, por acaso. Não, porque eu já sabia que ia ser para me matar. E para depois ficar. Não, por isso. Fiquei com os outros. Depois o gajo brincava a mesma bocado. Ainda por cima eram os outros dois caídos no telhado. É f***. Se caírem no telhado... Se caírem... Opa, depende da situação. Se fosse para logo tu o primeiro a pegar a arma é uma coisa agora. É f***. É f***. É f***. Oh. Ah, é f***. Olha... Vamos aqui nas casas ou do outro lado? Vamos aqui. Que é dois a dois. É, vamos de caniás, tamo era Cipo, Mark O que é isso? E aí Essa é sniper, ô, niga, apanhaaste nesta casa? Foi Caralho, duas sniper numa casa, não é, todos? Quase que estamos a jogar Quase que estamos a ganhar-me ainda Aqui, aqui, aqui Aqui, aqui Está aqui um gajo Onde em baixo? Aqui, na minha frente Só tenho sniper E aí que construíste, Marco? É que eu queria bloquear o gajo É isso Tem já que sniper, não é? É, não é que eu acho que sim É, é, sniper, tem muita sniper Aqui Ai, então sou grandeado por dois Ai, ai Ou não mate, mate Me ajudem Há alguém que me ajudo? Não Por favor Há alguém meio Bem-vindo, não é? É que eu só tenho o pistolinho Há alguém Há alguém Há alguém Há alguém Há alguém ou não Há alguém Há alguém Há alguém É só Sniper não? Sim. Sim. Por que? Estás com o problema? Esta merda dá pouco Hit Market. Supostamente isto devia sacar 100. 120 normal. E não saca. Está ali um gajo. É o Stubber. O gajo está em cima do telhado no meio. 3. São 2. Não é Sniper já com a automática. Eu tirei 100 no pé do gajo. Não. Agora sim tem automática. Estás com a automática. Anda para aqui. Anda para aqui. São 2. São 2. Uma automática é que me tiram um chavete. Foda-se. Mas tem que ir para cima outra vez. O que não se culpe? Eu vou ter que gravar este. Para tu pôr. Para tu me teres uma igleta. Está tão fatal ruim. Onde é que ele está? Onde é que ele está? Olha, temos aqui para o círculo. Para o círculo. Lá dos pés desta vez. Você tem ele, Marco? Não. Não tenho, não. Estou juking. Estou juking. Estou só para apanhar a rebola. Que a rebola é até lá. Estou para perto. Eu tenho a tela de várias tias. Mas é para perto. O Sniper é 10. Assim é automática. Tenho uma semiautomática. Uma... Não. Duas bolts. E... Shields. Shields. Então dá-me shield. Vamos ver. Niga, toma bandages. Toma. Como é que estás passando? Tens bandages? Eu tenho, tenho. Toma, toma aqui. É o periguito. Também tenho aqui. Toma. Onde é que estás aí? Dá-me shield, se faz favor. Eu tenho um. Dá-me ainda. Toma, só tens no ya. Não é forte. Agora eu tenho shield ali de 50. Smile bitch. O Rave, mano. Não é que um meio e cal. Não é que um meio e cal. Era bom que fosse um shield. É, temos aqui gente. É. Eu tinha que arrancar o material para me produzir. Devemos. Estou bem 230. Na casa... Pessoal a 340 1, 2 Olha aí, Papa, vamos lá Ninguém cura o Piriquito, coitado do Piriquito É que eu estava a ser atacado Piriquito, onde está a tua Piriquita? Aí tem um médico aqui para ti Toma, Piriquito Onde é aí? Olha, tem ali, Malut Bolha de cerveja Ah, pessoal, temos de começar a andar É, eu chamo de Correira Carregada de armas Já tenho uma rebobra azul Isto agora vai ser só se não é peido, é agora dentro das casas Certinho E nos montes também O caralho, onde é que a gente tem que ir? Para onde a gente tem que ir? Nossa senhora Miguel, já vais... Estás a ver? E as árvores... Estás a dar mais material? Estás a dar 10? 10 cada vez que tu mortelas? É híbrido? Sim Só me dei conta agora Ah, estas grandes, estas grandes só dá 5 Sim, 5, 5 Não, não, não dá tudo igual, achou? Não, não, as pequenas ali dão-me 10 Estou a falar a sério? Não sei Por acaso estas eram-me igual 5, né? Aquela ali, ali no monte que eu tava... Era o melhor mesmo que eu falei Ui? Onde? Será ele? Ah, esta também está a matar 10, WTF? Ah, por isso que eu estou a dizer As pequenas parece que não dá mais Deve ser só por causa deste jogo Digo eu E ao cair Sou tolo Todas as construções estão mesmo a ver Isto aqui conta para... Para... Para Winx? Olha eu fiz a meio... Cai, cai, cai rápido, cai rápido! Coito! Ah, me querias, seu filho De uma grande truta Gajo Gajo queria-nos matar Ai Ok, é ali pessoal, olha ali, 195, 195. Vamos ver. Espera aí. Ei! Um! Depois vou atacar a cabeça de fora e depois a luz. Mantela! Fui. Pessoal atrás, um! Pessoal, ajudem-me atrás de vocês! Ah foda, que amor! Coz, essa onde? Aqui, caralho! Caralho, estão a mandar com beats, meu! Miseráveis do caralho! O que?! O que é isso? O gai joga bem de revolver, meu! Meu, eu vou eliminar e chegar já dei seis com beats, caras não! Quatro, puta que o parê. Não, periquito, periquito! Ah, está a recuperar o periquito. Já está, está a recuperar o periquito. Obrigado. O cara deu-me duas balas. Acho que ele pulou dentro. Tá, tinha ali o medical kit. Ali meu. O cara deu-me duas balas. O cara deu-me duas balas. O cara está a mais alta spam com o bicho. É que é bloquear não. É bloquear que se foda-te. Tem aqui meda com o kit. Não sei quantos é que são mas... Ah, ainda estamos longe. Vamos, vamos. Oh, Mark. Olha para a coisa. Agarrem, agarrem este meda com o kit. Eu estou chato. O kit, o kit, o kit. Sim, estou. Onde é que está? Está aqui? 345, debaixo do monto. Está aqui? Onde eu estou? Estava a disparar sem mira, eu. A ver se pegava. Isto de um lado até é bom. É para um gajo começar a treinar a mira de sniper. Falta 10. Olha ali um balão. Ali. Atrasei. Também aqui à nossa frente, é gajo. Sim. Não sei vocês mas eu vou construir aqui porque... Eu não quero ser sniper ali fora. O que é que vai ter aqui o Lange Pad? Só sniper. Eu tenho uma coisa boa. Sabem o que é? Ui. Vai para lá, Andária. A tua morte não. Não. Está aqui um gajo. Olha lá com cima. Olha lá com cima. Opa. Eu preciso ir para a tua construção que eu não tenho. É a minha morte. Está aqui o gajo onde eu estava. No balão. Aqui em cima. Espera. Não estou dentro. Não estou dentro. Não estou dentro. E agora? Onde é que eu subo? É aquela construção. Aí. Já também. Estou já marcado para lá. Merda. Está gajo ali. Entendo a nossa. É da tua. É da tua. Se não é para lá. Então, é da tua... Já está, amigos. Está morto. Ok. Faltam dois gajos, ok? Dois gajos. Estou aí à frente, é 356, eu vi o menos de uma passada. Toma, toma bandagas, bandagas. Eu tenho, eu tenho. Tenho três. Estás muito longe ali. Espera, espera, espera. É só para poder ver. Os gajos estão no campo de futebol. Vamos indo, vamos indo, vamos indo. Aqui por um lado que eles vão ter visões sobre nós. Estás a apanhar aqui umas merditas, sandáries. Vamos até aqui por cima deles. Por cima deles, ali naquela montanha. O cara está quieto com o pé. Construções. Finalmente, foda-se. Fazendo as construções. Bruto. Agora sim, não vejo nada. Não vejo nada. Como é que já estão? Estão no campo de futebol ainda. Não, estou lá em cima da montanha. Aí, do meio das árvores, parece que eu mando um periquitulo para um tiro. Não é nada, estão na hora do futebol. Eu estava atrás da árvore. Destruí para conseguir construir. O gajos manda um guinda de tiro. Olha, um bom tiro. Ele deve estar sorrinho. Eu vou destruir aquilo, ok? Ele está na frente. Ele está na frente. Aqui podia abrir a bomba, mas não era. O que? O meu tiro, a minha mira ficou toda fadida. O tiro foi para o caralho mais velho. Matava o gajos. Apaga-me da puta por pariu. Sim. Não, sim. Não dá rush. Também não rush sniper. Não dá rush não. Eu estava na segura para lá mesmo. Que insegurado. Ai, acertaste ou não acertaste? Acertei, acertei. Mas automática, sabes, não tira um beijão. E acertei-lhe outra vez e não morreu. Dois tiros sniper. E não morreu, filho da gama da puta. Para o Marco. 15 vezes. Consegui entrar para o chão. Ok, um está a soro, pelo menos. Eu acho que eles não fazem o mínimo, né, que a gente está. São dois. Play. Foda-se, o gajo já estava à minha espera. A sério. Também estavas cá em cima, Omar. Já. E não estavas a ver. Cuidado, cuidado, cuidado. Fuck you, stop, 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 stop. Fuck you. Mete isto a jogar normal agora. Não? Porque eu nunca faço, mas fecha-te a terra. Pai, eu vou fazer alguma coisa para comer. Não, foram desactivados neste modo. Neste modo. Não. É para parar agora um bocadinho então? Vai. Eu falei só o Lidu, não falei... Não falei... Não falei...